Música Muita discussão hoje aqui na casa em relação da questão da PPP, que é a questão da iluminação público-privado. Quais são as perplexidades dos vereadores em relação a essa proposta? Muitos dos vereadores estão fazendo confusão, porque na verdade a Câmara já autorizou, já faz muitos meses que a Câmara autorizou a Prefeitura fazer essa parceria público-privada para trocar totalmente a iluminação pública da cidade por lâmpadas de LED, não só lâmpadas, mas as luminárias também. A exemplo do que está lá na Avenida Carlos Borges, do que tem aqui no Cerro Azul, na Tiradentes, então a Câmara já autorizou, só que nós condicionamos que para que a Prefeitura possa fazer a concorrência lá na Bolsa de Valores, tem que obrigatoriamente mandar para a Câmara, para a Câmara referendar, por votar novamente o edital de licitação. O que consta no edital e também a minuta do contrato, para que a gente possa referendar. Então, o que aconteceu? Nós já fizemos isso, aí foi lá na Bolsa de Valores, o Tribunal de Contas exigiu algumas alterações. Então, a Prefeitura fez as alterações que o Tribunal de Contas sugeriu, o jurídico da Casa já examinou e tudo aquilo que o Tribunal está exigindo foi colocado nesse edital. Por isso mesmo que nós estamos referendando hoje esse novo edital. Agora, se acontecer, isso está na lei que nós aprovamos lá atrás, se acontecer novamente de chegar lá em cima na Bolsa, tiver mais alguma alteração que tiver que ser feita, cada alteração que tiver que ser feita tem que vir para esta Casa para que a gente possa aprovar através de decreto legislativo, para a gente aprovar esse novo texto que foi colocado nesse edital. Portanto, esse projeto de decreto legislativo hoje aprovou, então, essa minuta do edital, que agora volta novamente para uma segunda votação. E depois disso, se não houver, vamos dizer assim, nenhum tipo de interferência do Judiciário e tal, ele já está pronto para ir para a Bolsa de Valores. Exatamente. Se não tiver nenhuma emenda, nada, então, na próxima terça-feira, a gente vota em segunda discussão, aí a Prefeitura pode fazer o encaminhamento para fazer a licitação lá na Bolsa de Valores. Agora, se surgir qualquer outra interferência, seja do Observatório Social, do Ministério Público, do Tribunal de Contas ou do Poder Judiciário, o novo edital tem que voltar para a Câmara, para a Câmara referendária.